Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. 2016 é ano de Olimpíadas. Olimpíadas aqui no Brasil, por isso, em sintonia com o maior evento esportivo do planeta, a Comissão de Esportes da Câmara atuou com o trabalho de três subcomissões, do futebol, das Olimpíadas e para Olimpíadas, e a subcomissão do Plano Nacional do Desporto. O deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia, presidiu a Comissão de Esportes durante este ano e faz com a gente um balanço dessa atuação agora no Palavra Aberta. Deputado, naturalmente, em cada uma dessas áreas deve ter havido algum ponto do qual a Comissão se orgulhou muito pela sua atuação. No caso do futebol, especificamente, a gente teve um ano complexo, não é? Com as prisões dos dirigentes aí, Marinha, etc., que permanece preso. Inclusive, como foi que a Comissão conduziu o debate em torno dessas questões voltadas para a ética no futebol? Olha, Paulo, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você, com seus telespectadores. Nós tivemos um ponto crucial na Comissão de Esporte e mais com o objetivo do esporte, que foi a vinda do Marco Paulo Deonero na Comissão de Esporte. Eu acho que marcou nesse dia, a Câmara dos Deputados parou para que pudéssemos ouvi-lo na Comissão de Esporte. E a gente estava naquele clima, realmente, de prisão de José Maria Marim e denúncia também em cima do Marco Paulo Deonero. E ele, por liberalidade, se antecipou e veio à Comissão de Esporte para falar com a Comissão e também com o Brasil. E falou muita coisa, disse que não tinha nenhum problema, disse que não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime e tudo mais. Porém, a coisa veio desenrolando, tanto é que o próprio senador Romário iniciou no Senado Federal uma CPI. Nós também colhemos as assinaturas aqui na Câmara dos Deputados para darmos entrada também à CPI. Porém, aqui é uma fila de CPIs e nós temos que ficar aguardando o momento para poder a gente dar entrada. Mas no Senado a coisa aconteceu. E é evidente que o senador Romário ouviu muitas pessoas e realmente ficou a partir dos depoentes na CPI. Teve vários assuntos que nós não tínhamos conhecimento. Tanto é que o desenrolar disso foi a prisão de José Maria Marim e agora, ultimamente, a renúncia. Na verdade, do Marco Polo Deonero e Marcos Vinicius assumindo, mesmo que temporariamente, é o que dizem, a CBF. Então, foi um ponto crucial dentro da nossa Comissão de Esporte, o depoimento, na verdade, do Marco Polo. Deputado, no âmbito do próprio esporte, do futebol, houve alguma proposição que tenha sido aprovada no sentido de melhorar a forma de atuação de atletas, etc. Veja, nós tivemos a aprovação da medida provisória 671, que era a Profute, a renegociação das dívidas dos clubes. Nós sabemos que a medida resolveu vários problemas de endividamento dos clubes, que, na verdade, ingerçavam os clubes de poder fazer um trabalho eficiente. É evidente que os clubes têm que fazer a sua parte, não pode ter uma gestão temerária, tem que corresponder com o pagamento dos atletas, tem que fazer uma gestão transparente, coisa que não se vinha fazendo antes dessa medida. E essa medida obriga os clubes para ter acesso. Quer dizer, daqui para frente, como diria o Roberto Carlos, tudo vai ser diferente. É, mas o governo não abriu mão de cobrar aquilo que os clubes deviam. Mas o governo facilitou, parcelou, na verdade, a dívida, o adébito desses clubes. Então, os clubes têm que aderir. Agora, ficaram muitas coisas, Paulo, de fora do debate dessa medida provisória 671. Por exemplo, a aposentadoria dos atletas. Eu me lembro que isso gerou um debate forte aqui. Não apenas no âmbito da comissão, eu me lembro que até em plenário isso chegou a ser debatido. A questão trabalhista dos atletas, aposentadoria, após a aposentadoria dos atletas, facilitar para que esses atletas que tanto fizeram pelo país possam ter uma facilidade de voltar ao mercado de trabalho, coisa que se tem dificuldade. Então, essa comissão permanente do esporte, nós estamos tratando isso, o Afonso Rã, que é o presidente dessa subcomissão, tem trabalhado muito nisso. Isso, ano que vem, deve voltar com toda a fonte. Com certeza. Deputado, Olimpíadas e Paraolimpíadas. No que é que foi, no que o trabalho da comissão interferiu positiva ou negativamente para o que vem aí em 2016? O Zé Rocha é o presidente dessa subcomissão especial. Nós fizemos um cronograma de visitas a esses espaços, a esses equipamentos, que é onde estarão sendo utilizados no ano que vem. Então, o objetivo dessa subcomissão foi justamente procurar saber o andamento desses equipamentos, a construção, o acompanhamento em loco desses equipamentos. Até porque nós tivemos, nesse ano, muitas denúncias de que os equipamentos não estavam adequados, que a obra não estava atendendo ao cronograma para poder ser entregues. E aí a preocupação nossa foi muito grande. Tanto é que a gente fez várias visitas, até vendo treinamentos para ver se a coisa estava acontecendo. Então, o objetivo primordial dessa subcomissão era acompanhar. E olha, a gente sabe que muita coisa as pessoas inventam. Acho que tem muita gente que trabalha do contra, até querendo que a coisa não aconteça. E vou dizer uma coisa para você. Em algumas visitas eu pude estar presente e vi que realmente, da qualidade dos equipamentos, estava muito bom, atendendo a cronologia do início, meio e fim da entrega das obras. Participamos de alguns testes também, saíram todos perfeitos. É evidente que, quando você fala da Baía de Guanabara... Eu já ia me referir à questão da Baía de Guanabara, que está sendo um ponto negativo. Inevitavelmente, a gente tem que falar disso. É verdade. A despoluição. Mas nada que prejudique o que vai estar acontecendo, a competição lá. Os esportes aquáticos a serem disputados lá... Não teremos dificuldade. Agora, do ponto de vista da qualidade da água, é evidente que deixa a desejar. Nós não vamos tapar o sol com a peneira, deixa a desejar. Mas também nós temos que entender, Paulo, que esse problema é um problema de 500 anos. Você resolver um problema de 500 anos, dentro de 4 anos, o que o governo do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro e o governo federal têm trabalhado, é para que, do ponto de vista da qualidade da água para a competição, os competidores não tenham nenhum problema de ordem de saúde. E desse ponto de vista, há segurança? Há segurança. Há segurança, com certeza. Bom, por último aqui, eu anotei a questão da subcomissão do Plano Nacional do Desporto. Como é que está, nesse momento, a elaboração desse plano? O senhor me dizia antes que o debate vai terminar gerando um projeto, mas ainda não existe um projeto. O debate avançou em que sentido? Veja, nós estamos construindo esse Plano Nacional do Desporto com várias mãos. O governo federal, a partir do Ministério do Esporte, e a Câmara dos Deputados, a partir da Comissão de Esporte. Qual é a tese nossa? Nós temos uma comissão muito diversificada, Paulo. Nós temos ex-jogadores, nós temos técnicos de futebol, professores de educação física, nós temos ex-árbitro de futebol, aonde existem pessoas do ponto de vista da qualidade do debate. É muito vasto. E o que nós fizemos? O governo tem se preocupado, até porque eles mesmos fizeram uma pesquisa, aonde quase 50% da nossa população brasileira não pratica nenhum tipo de esporte. Ou seja, do ponto de vista da saúde, da população, isso prejudica muito e sai caro para o governo. O que o governo pensou, e também está em consonância com o nosso pensamento, de nós fazermos aquilo que antigamente se tinha na escola. O esporte ou a educação física na escola. A prática do esporte logo nos primeiros anos em que o aluno está na escola. Isso é formidável. E os governos esqueceram isso. E o final disso é ruim. Tanto é que a obesidade está tomando conta do nosso país. Nós queremos, a partir dessa lei que vai chegar na Câmara, com a nossa contribuição e do Ministério, nós aprovarmos uma lei que a gente possa fazer com que seja de responsabilidade dos prefeitos, dos municípios, dos estados e do governo federal, essa responsabilidade a partir de um fundo financeiro para que os prefeitos possam fazer com que a disciplina, educação física, seja uma disciplina constante, perene, nas escolas. A partir daí, certamente nós vamos ter uma orientação, um acompanhamento de professores, de profissionais na área de educação física para acompanhar essas crianças, que certamente irá orientar como se deve se alimentar, praticar esporte. E ali, Paulo, muitos, muitos, muitos meninos vão serem revelados para várias modalidades e aí adentrarão ao esporte de alto rendimento. Deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia, parabéns pelo trabalho à frente da comissão. E salve a Bahia. E salve a Bahia. Foi um trabalho muito profícuo, né? Agradecendo aos parceiros, os parlamentares, aos amigos assessores da comissão de esporte, que nos ajudaram muito a fazer um ano muito produtivo. Nós, no ano passado, tivemos, Paulo, nós temos um cronograma de que tivemos 49 eventos. Nós, nesse ano, tivemos 115 eventos na comissão de esporte. Não foi um ano muito produtivo. E eu só tenho a agradecer aos parlamentares que nos ajudaram e também à nossa comissão, a partir dos assessores, que nos ajudaram a fazer esse ano um ano bom. Você de casa, obrigado pela audiência. Assista a esta edição do Palavra Aberta novamente, ou qualquer outra edição do nosso programa, entrando no site www.câmara.leg.br barra palavra aberta. Um abraço e até a próxima.